Bom, a gente vai até Curitiba agora ao vivo, lá está a repórter Ana Zampier, que agora traz notícias pra gente sobre a Assembleia Legislativa do Estado, porque parece que teve ex-governadora aqui do Paraná, Ana, que foi homenageada hoje, é conta pra gente, uma boa noite pra você. Boa noite, Rafa, você que nos acompanha, é isso mesmo, falamos diretamente aqui da Assembleia Legislativa do Paraná, isso porque hoje está ocorrendo uma homenagem, né, a entrega do título de cidadão no horário do Estado do Paraná, a ex-governadora Maria Aparecida Borghetti, Cida Borghetti, que está por aqui, que além de ex-governadora, já foi deputada estadual, deputada federal, começou essa carreira política há muitos anos, lá em Maringá, né, tentou a candidatura à Prefeitura, então teve aí passagens por diferentes âmbitos, tanto municipal, estadual e nacional. E a gente consegue ver o plenário cheio, esse evento, essa homenagem que foi proposta, né, pelo deputado soldado Adriano José, da sua justificativa, ele colocou justamente essa trajetória e também a influência, outras mulheres entrarem nessa vida, na carreira política, e por aqui o plenário está cheio, né, a informação que a gente teve que muitas pessoas, mais de 300 pessoas por aqui, familiares, amigos, pessoas que fizeram parte dessa trajetória e, claro, muitas autoridades. Vou pedir para o meu cinegrafista tentar mostrar um pouquinho da mesa como está, né, a gente tem os trabalhos sendo iniciados e foram iniciados pelo presidente da Casa de Leis, deputado Adhemar Traiano, logo ao lado dele, a Cita Borchetti, o seu esposo, também secretário, Ricardo Barros, temos a deputada e segunda secretária, Maria Vitória, o Pesut, o vice-governador da Arcipiana, nesse momento quem usa o espaço da palavra é o prefeito aqui de Curitiba, Rafael Greca, temos o primeiro secretário, Alexandre Cury, o proponente dessa homenagem, o deputado soldado Adriano José, enfim, muitos outros representantes do Estado, deputados, secretários estão por aqui porque reconhecem todos esses anos de trajetória. Essa aqui é uma das maiores honrarias da Casa de Leis, né, que está por aqui e agora está sendo entregue, então, né, para a ex-governadora e sempre governadora, como foi dito, Cida Borchetti. Muitos representantes, autoridades já falaram nesse momento. A todo instante a gente tem, inclusive, o reconhecimento, né, de todos esses feitios que foram feitos enquanto deputado estadual, enquanto deputado federal, enquanto governadora. Temos a questão, por exemplo, de mais de 8 bilhões sendo destinados a todos os municípios aqui do Estado do Paraná, também o início das tratativas da segunda ponte entre Brasil e Paraguai e tudo isso vem sendo ressaltado. A gente segue por aqui acompanhando essa entrega do título de cidadão honorário, ela que é de Santa Catarina, mas agora já pertence, né, já é uma paranaense de carteirinha com a entrega desse título. A gente segue acompanhando e a partir de amanhã você também vai poder conferir tudo como que foi essa homenagem na nossa programação. Volto com você aí do estúdio, viu, Rafa? Valeu, Aninha, pela informação. Bom trabalho aí para vocês, viu?